Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui nesta sexta-feira. Hoje é dia 11 de dezembro de 2015. Nós estamos na segunda semana do Advento, preparação para o Santo Natal, nesse ano da misericórdia, nesse jubileu da misericórdia inaugurado aí alguns dias atrás pelo Papa Francisco. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 11, versículo de 16 a 19. Um evangelho interessante que começa com uma pergunta. Diz assim o evangelho. Naquele tempo disse Jesus às multidões. Com o que vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Com o que, meus irmãos, nós deveríamos comparar essa geração? Eu acho que nós temos aqui muitas definições. Eu tenho várias definições que eu deveria comparar aqui essa geração. Mas essa geração atual, eu a comparo como uma geração que define Jesus e a religião como uma perda de tempo. Interessante notar isso, que um dia mesmo o padre Paulo Ricardo, em um dos seus comentários, no seu site, dizia sobre isso. Sobre a perda de tempo. Quantos hoje aqui dizem que para que religião, para que Jesus é uma grande perda de tempo? Eu estou nesse mundo para curtir as coisas deste mundo, curtir uma vida louca, uma vida adoidada. E Jesus Cristo, então, fica taxado ou definido como perda de tempo. E na missa é uma perda de tempo. Eucaristia é uma perda de tempo. Confessar é uma perda de tempo. E isso tem aí consequências drágicas aqui na nossa vida, na nossa sociedade, principalmente de uma geração insatisfeita. Nós vivemos hoje numa geração insatisfeita. As pessoas têm dinheiro, têm carro, têm tudo, mas parece que está faltando alguma coisa. E isso daí, você pode perguntar e ver hoje, numa geração hoje, totalmente insatisfeita. Por quê? Porque considera Jesus e as coisas de Deus como uma grande perda de tempo. O evangelho de hoje fala sobre João, né? Veio João que come, veio João que não come nem bebe. Eles dizem, nossa, está com um demônio. Veio, então, o filho do homem que come e bebe. E as pessoas dizem, nossa, é um comilão e um beberrão. Anda com os cobradores de impostos. Interessante, né? Isso é uma tática boa das pessoas que estão insatisfeitas. Porque elas jogam de todos os lados, né? Uma pessoa insatisfeita, ela não tem, assim, uma definição daquilo que ela quer. Mas uma pessoa insatisfeita, ela joga dos dois lados. E aqui, a geração jogava dos dois lados. João não comia nem bebia. Eles falavam, nossa, está demoniado. Não come nem bebe. Jesus Cristo vem, come, bebe e anda com os pecadores. Eles falam que é um comilão e um beberrão. É assim também que hoje as pessoas fazem. Elas não têm hoje uma opinião definida sobre a vida, sobre as coisas. O vento sopra para o lado direito, elas vão. O vento sopra pelo lado esquerdo, elas vão. São pessoas insatisfeitas, pessoas mal amadas, pessoas desencontradas. Não é muito difícil na nossa vida hoje você encontrar pessoas desencontradas na vida. E o problema é que se você fizer isso com você, se você não se encontrar, quem sofre é só você. Mas o problema é o seguinte, que você coloca também o sofrimento na mão de tantas outras pessoas, né? São tantos pais e mães decepcionados com os filhos porque os filhos não encontraram rumo. Porque os filhos só querem a cachaça, só querem a bebida, só querem a festa, só querem a prostituição. Só querem, aí então, alta curtição. E é triste você olhar no olhar de uma mãe, de um pai, decepcionado porque o filho não conseguiu encontrar o rumo na vida. Que o filho está insatisfeito, perdido. Então aí vem muitas consequências. Consequências disso, sabe qual que é? É a pessoa se tornar infeliz. E é triste quando a gente encontra alguém infeliz. Nossa padre, eu estou infeliz no meu casamento, eu estou infeliz na minha vida sacerdotal, eu estou infeliz na minha vida. Parece que eu tenho picos de felicidade. A felicidade talvez está num copo de cerveja, está num copo de bebida. Talvez está aí em cinco minutinhos de um sexo desenfreado. Num momento de prazer aí, aquém. As pessoas vão encontrando, assim, pequenos momentos de felicidade. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo da alma mesmo, o que está pairando numa sociedade é a infelicidade. As pessoas não estão mais felizes do jeito que o Senhor quer que elas estejam felizes. E nós só seremos felizes se nós colocarmos o Senhor como centro de tudo, como aquele que é a minha felicidade. Com o que você vai comparar essa geração? Eu comparo essa geração à geração das pessoas infelizes, das pessoas insatisfeitas, das pessoas totalmente desordenadas, que não estão aí procurando uma ordem, procurando um caminho e não conseguem encontrar. Pessoas que não estão direcionadas. Rezemos para que nesse Natal as pessoas possam encontrar a felicidade, o rumo e a direção naquele Deus que se escondeu atrás de uma criança. Naquele Deus que se escondeu nos traços de uma criança. E a nossa felicidade é Jesus. Estamos até o fim com Santa Teresinha do Mino Jesus, com São Chabel de Maglouf, com São Padre Pio de Piotroutina e com o coração imaculado de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quando o seu coração ficará tão fechado a Cristo, insistindo em dizer não? Que orgulho é esse amigo, o seu ódio, sua solidão, não o deixam ver o caminho que conduz para a salvação e se perde, porém, três mil anos. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação. Alguma resposta Sei que o seu coração dói Sei que o mundo me destrói Não, não se entregue assim, irmão Vale a pena viver, nova vida viver Deixe tudo para trás Nova vida você vai ganhar Assim a Jesus se entregar Vale a pena tentar Venho experimentar o amor De Deus em mim está Também em você Está vivo em nós Tem um nome é Jesus A verdade, o caminho e a luz É, me veio nos dar a paz O seu amor é demais Está vivo em nós Tem um nome é Jesus A verdade, o caminho e a luz É, me veio nos dar a paz Obrigado.